Hum, 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 hum Hum, hum Uba, 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 uba E o dorminhoco lá, atravessou a vara de todo mundo, não viu nada, acordou burrento. É pira hein mano, traz mano, depois desenrola essa linha aí, relaxa, tá solta a 965. É nóis, agora ajuda o gordão lá. Já vai para a vida. Com certeza, peço que solte sempre. Sim. 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 Rapaziada, bom dia. Seis e quarenta e cinco. Vaniando o Jean, todo mundo dormindo. Vaniando o Jean, a Ueli, pirinha aí já pra começar o dia bem aí. Valeu? Ai, caralho, terceira já seguida de manhãzinha. Rapaziada, tô dormindo ainda. Fui dormir umas quatro horas, quatro e meia. Acordei seis horas com a varinha cantando. Bateu a drena já. Acabou o sono do pescador. Isso aqui tá chegando aqui já. Fuguei um ovinho lá no meio, cara. Vendo umas mensagens do celular aqui. Carregou. Ih, rapaz, não é pira não. Um pacu, um caranha, sei lá, um redondo. Primeiro o redondo novo. Aqui, rapaziada. Olha que pacu caranha bonito, rapaz. Um pacuzinho caranha no ovo, rapaz. Perdido, tá perdido isso aqui. Show. O próximo que esse aqui roubou os ovos. É, rapaziada. Mais um do corre, igual curtinho e gordo até umas horas. Olha aí. Gordinho, gordinho. Lindo. Consegui puxar o azoleta dele aí, mano. Coloração perfeito. Facinho, ó. Vou tirar uma fotinha aqui e a gente já solta o bicho. Olha lá, vamos soltar a criancinha aqui, ó. Vou beber ainda, velho. Mas já dá banho. Tá. Tô banhoso, ficou quietinho, eu não quis brigar muito. Vamos lá, vamos botar de novo isso na água. Galera, tamo desmontando as traias aí, nós não aguenta mais. Foi quantas piras? Ninguém sabe, perdeu as contas. Falar de 25. Falar de 25 fácil. Essa aqui, ó. Não, é tambo, ó. Um tambão, rapaz. Eu joguei três vezes o sebo lá, mano. Foi no mesmo sebo, duas piras, agora um tamba, velho. Mano, o rabo é largo, hein. Se liga. Vou pegar a camisa ali. Grande, truta. E é isso aí, mano. Tamo desmontando as coisas de pira. Pra gente tentar focar nos tambas agora. Mano. Tamanho do bagulho. E é isso aí, velho. E aí, Matinho? Vai lá, pega a camiseta lá. Onde tá a camiseta sua? Tá ali, ó. Tá lá. Ainda vai brigar. Essa corrida ninguém pega, irmão. Mano, monstruoso. Que bonito, né? Monstruoso. Pode ser. Não é a minha, mas agora é. Tá limpinha, velho. Vocês viram a nova? Que o Diego Marcelo chegou a mandar a nova. Se não, ele volta. Mas eu não quero mais pira, não, mano. Ó, o corrego tá ruim de pira, cara. Tirei minhas varas lá da terra. Não tem mais nenhuma vara lá, velho. Caralho. Então eu comprei o buffer por causa dela com essa. Só com esse buffer azul e preto. Eu vi. Falei, vou comprar o buffer, não. Quer pôr aí? Já põe, relaxa. Só que vai brigar ainda. Aí, truta. Falou que é tamba, todo mundo quer pegar. Agora, cara. É diferente, né? Foi isso que eu disse. É diferente, né? Coisa diferente. Eu ia jogar, ficaram a mesma coisa no fundo. Vou jogar sebo. Foi isso que eu disse. Rapaziada. Não que eu vou copiar o cara, mas vou jogar sebo. Tava todo mundo ali, pós-almoço, numa depressão. Ah, tá puxando mais uma pira. Ah, pega lá, vai. Pegou a pira. Subiu o rabo do tamba, ó. Galera inteira levantou, cara. Ela olhou pra mim e falou assim, tem sebo? Olha a cadeira ali, ó. A gente tava ali, velho. Olhou a pirarara puxando. Ah, tá puxando. Ainda bem que não vai ter que correr, velho. Um dia perguntou, tem sebo? É, moleque. Mostra aí o sebo que foi, ó. Olha o sebo aqui, ó. Não tá nojento de boa. Espera aí. Esse kibe aqui é sebo, ó. Aí, ó. Agora dá pra ver que é sebo. A gente tinha até esquecido que a gente trouxe ele. Coisa pequena, não passa de 45 quilos. Cara, olha o tamanho desse peixe, truta. É, daqui parece que ele é pequeno, velho. Parece que tem uns 20. Parceiro, parece que tem 20? Um chute de 25 pra cima. Truta, esse vai, mano, vai beirar 30, truta. Olha o tamanho disso. Deixa ele cansar também, que eu tô quebrado. Eu tô ruim de balança. Eu não quero fazer a piscina do Gugu de novo, não. Quer que eu vou lá? Não, pode deixar. Mano, olha como ele é comprido, parceiro. Não vai passar dozinho, que ele é muito largo. Cuidado pra... Mano, olha o tamanho disso. Vocês não estão tendo noção. Vai lá perto, vai lá perto. Eu tô vendo. Então vamos brincar. Vamos. Sardinha, eu e você. Deixa eu explicar, Jean. Então, mano, aqui funciona assim. A gente chuta o peso do peixe. Que mais se aproximar da sardinha no outro. Mano, esse peixe é gigante, parceiro. Sardinha... 23. Ah, 23. 26. 26? 26. 23. 21. E aí, Marcelo? E aí, Matias? Já olhou já, filho? Mano, esse peixe é muito grande, parceiro. Vocês não estão tendo noção do tamanho dele. 24. Quem mais se aproximar é o sardinha todo, hein? Mano, o tamanho desse peixe, Truto. Olha o tamanho desse peixe, velho. Vocês não estão tendo noção do bagulho. Olha isso aqui, mano. Você tá louco, Truto. Isso aí vai dar 30kg. Não, 30 também não, vai. Pega a balança. É, pega lá. 26, 27. Pega a balança aqui, tá lá. 26, 27. Mano, eu nem sei onde tá a balança, deve tá pra cá. Pode morar isso aqui? Pode. Truta, pode sujar, mano. Coisa trouxa lá. Olha, eu não participei, mano, mas agora tá fardado. Mano, esse peixe é gigante. Você vai se ligar no tamanho dela na hora que você pegar ele. Mano, eu tô vendo daqui. Gordão, cuidado da árvore. O rabo é muito longe da cabeça. Ele tá muito comprido. Traz pra cá. Ele é grande, é grande. Parça. Tô falando pra você. Mano, a coisa aqui também não tá não, viu? Qual que é o seu recorde? De tamba? É. Eu bati aqui, 26. Você estourou o seu recorde. Você estourou o seu recorde, Truta. Tá, mano? Você estourou o seu recorde. Onde tá a sua, Matheus? A minha... Tá dentro da caixa, eu acho. Vou parar aqui, a gente já volta. Vamos ver o tamanho da criança. Ih, caralho! Corre com loucura essa porra, caralho! Duble! Duble! Piritamba! Aí, moleque! Desenção! Dá 6 barra 0 aí, moleque! Vai sofrer, velho! Se liga na catraca. Mais um grau de frição que eu quero ver o chicote estralar. Que é o filme do tubarão, mano. Tá, 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 tá. Lembra daquele filme do tubarão? Que o bagulho ficava saindo assim, ó. Vamos precisar de um barco maior, tio. Quero ver o Matias segurar aquele cavalo. Ele pegou? Ainda não. Poxa, mas o que que ele tá... Nossa, esse conjunto ficou monstro demais, velho. Matias não... Pegou? Pegou. Mano! Cavalo! Vamos lá. Eu levo a pira pra lá. Cuidado com o pau. Tem que levar agora, senão ela vai levar pro pau. Ah, você vai tirar aqui? Pode ir, pode ir que eu apareça. Demorou, demorou. Ai, meu dedo! Ai, meu dedo! Corre com o caralho! Tá? E aí, Matias? Nossa, eu buiei meu dedo ali. Faz parte. Contei as centenas melhores do seu abrilho. Mano, é comprido, hein, velho. É enorme. Tô tentando tirar um... Pera aí, Matias, pera aí. Parsas, não faz isso, tirar um zol. Pega o tapete verde lá, gordão. Tapete verde, gordão. Ele é muito grande. Puta que pariu! Cuidado com a vara aqui, a vara vai vim junto. Aqui, irmão. Pega a vara lá, mano. Aqui, olha ele. Tá trazendo aqui, tá trazendo aqui. Relaxa, relaxa. Calma aí. Que isso que eu disse? Porra! Mano, eu retiro os 24 aí. Mano, esse peixe é muito comprido. Mano, esse peixe é muito comprido. Ele tá agora, ele tá muito comprido. Mano. Eu falo 27, fácil. Fácil. Perdiu? Tá com duas chumbadas, né? Cuidado que ele não brigou, ele vai bater, hein. Fica de joelho, não levanta não, mano. Olha aí, filho da puta! Nem adianta levantar. Tá, vamos de ponta cabeça. Aqui ele trava. Ponta cabeça ele trava. Vamos ajeitar ele, vamos ajeitar ele. Vou ajeitar, mas calma. Panela! Ih! Vamos pesar primeiro enquanto ele tá calmo. Se liga. E aí, Diego, o que que é? Pega o tapete, pega o tapete. Vamos, vamos, vamos. Vamos trabalhar ele pra não tirar as fotos da hora, rapidão. O tapete lá, ele é muito grande pra por aí, vai encher de terra. Gordão, ali o tapete, só colocar no tapete, mano. Cuidado com a vara aí só, por favor. Mano, ele é gigante. Mano, balança bastante. Mano, segura esse peixe, pelo amor de Deus. Mano, não pode ficar na descida, né, mano? E aí, cachorro, preparado? Tô tremendo aqui já. Amigão, você bateu o seu recorde. Deixa eu tirar. Pronto. Quanto? Vinte e três e oitocentos. Vinte e quatro. Você acertou, caralho. De novo, você tá bom de peso, hein, velho. Eu acertei vinte e três. Eu tô ruim pra caramba de peso, eu tô... Peraí, vai lá dentro d'água. Vai dar um jeito. Eu tô muito emocionado. Vai descendo com ela. Vamos pras fotinhas. Mas ela brigou. Nossa, velho. Olha o dublezinho fraco. Aê, mano. Cê é louco. É o córrego. Aê, ó. Córrego das antas, galera. Graúdo, hein, mano. Vou soltar a criança aqui, galera, ó. Já respirou pra caramba. Gê, onde muda pra filme aqui? Já achei. Chega aí? Show. Aperta aqui, ó. Aqui? Tem um bagulho indo no teu pé aí, velho. Olha ele aqui, ó. Ajuda ele passar pra aqui, Gê. É? Tá tendo? Dublezinho fraco aqui no córrego, hein. É, louco. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vai ter sardinha, hein. Tá tendo? E aí, Matias. Gente. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vai ter sardinha, hein. Tinha um buraco aqui. Boto. Bora. E vai. Ó o Boto. Ih, caralho. Bateu recorde, Matias. Não, o Boto foi vinte e seis. Vinte e seis, então tem tempo ainda. Vamos trabalhar. Valeu, galera. Valeu mesmo, é nóis. Isso aí é louco. Olha o tratorzinho, olha o tratorzinho. Mano, galera. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. É ela, não sou? Vai, 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 vai... Tá calor. Tá calor. Pra ajudar, amigo, pra não esquentar o radiador. Pra não ferver o radiador Os caras tão bravos Eu ia jogar água no bode, mas tá fedendo um peixe da porra Aí é mancado Falei, eu vou encher uma Sua água eu não vi Ué, parece uma loucura Caralho Mano, é uma 6 barra 0 E o bagulho tá tomando linha fechado Na 0 o que? 90 Pesar essa porra aí Não, é na 0 o que eu falei 0,90 né Nossa senhora Bonito hein Mano, é grande hein Traz ela em pé Nossa, é grande mano Tá fazendo isso Marcelo Como, mostra aí Luc Mano, não é grande Tá fazendo isso, ó Não solta irmão Olha o tanto de força que eu tenho que fazer pra puxar Uba, uba, uba Olha que foda O ferrão dela tá muito afiado Vem pra cá O ferrão dela tá muito afiado Se vira Se vira Passou quadrado mano Puta Que pariu Vamos indo Que eu vou na praia ali Vou colocar um pouco a putão Ó, as linhas aí As linhas aí As linhas aí O ferrão é sair com ela aí Caralho Aqui ó Aqui dá Aqui dá Nossa, minha do sebo Minha do sebo Ah não, é do geão O pino do geão Onde tá Onde tá o pino do geão Tô, tô, tô Nossa mano O bagulho tá longe Ai caralho, mano Mano, era toco, parça Toco mesmo Vamos atrás dela no resgate Mano do céu Mesma coisa de bater numa pedra Mano, mas pera aí Por que que tem duas linhas aqui? Não, é que pegou Ele foi levando pra lá Ele foi arrastando tudo, tá ligado? Não, mas não foi essa Marcelo Não tá certo O pino tá aqui, ó Puta, ele tocou a tonalinha Caralho, tio O tamanho, mano Isso aqui foi na linha, velho Mano, o que que tava de isca aqui? Aqui, ó Não tá no pino Não no pino, ali Mano, olha o comprimento dessa pira Nossa, olha Grande, hein Tá grande, velho Mesmo assim, ó Ela tá um pouquinho magrinha Tá recuperando A gente já pegou essa pira, mano Olha aqui, ó Tá A gente já pegou essa pira Mano, mas você já tava na chuva já Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, uba, uba Pera aí cachorro, pera aí, que é certo é certo, eu molhei em cima Ah, aí sim Aí ó, galera Põe eu filho da puta mesmo Pera aí, pega um zó que eu vou escapar as costas do ultralight pra ver se não é pegado Não, não brinca não, deixa essa porra ir embora Agora? Vambora Vamos nós dois Vou ajudar o parça Vamos já? Vamos lá Corre com o da loucura, malandro Olha como é rápido Olha o bagre, olha o bagre Deve estar da hora essa água aí que você desvergulhou Cheio da sema de papira É louco, vou virar um peixe É pedido essa água, viu malandro Ô louco Ó o panela, ó o tamanho do panela